Eu comprei meu PMB Com 21 anos Me tornei milionário Com 21 anos Primeira tatuagem Com 21 anos Por pouco eu noivava Com 21 anos Eu comprei meu BMW Com 21 anos Me tornei milionário Com 21 anos Primeira tatuagem Com 21 anos Por pouco eu noivava Com 21 anos Eu sou um bebê lindo 95 Desde criança Eu sempre quis ser rico Muitos não gostam Querem me ver Na política E eu também já estou farto Dessa Vossa crítica Vocês não entendem Nada de vida Desde os meus 9 anos Que eu vivo essa vida Nunca fui livre Odiado Sem saber Porque é uma criança Meio rebelde É o que dizem ser Querem me usar Para suportar o vosso prédio Niga Eu sou um businessman Eu não partilho o meu prédio Não sou corrupto Mas qual é a garantia Por causa dessa shit Perdi muitos quadros Da minha família Sinto saudades Do cota E um bom whisky Black e double black label Não sou whisky Invejosos Querem saber Como é que eu estou a viver Fofoco Com o tipo eu estou sofrendo Eu comprei meu BMW com 21 anos Me tornei milionário com 21 anos Primeira tatuagem com 21 anos Por pouco eu noivava com 21 anos Eu comprei meu BMW com 21 anos Me tornei milionário com 21 anos Primeira tatuagem com 21 anos Por pouco eu noivava com 21 anos Ainda vou para Joburg Trabalhar uma hora e 25 minutos Estão lá Aproveito e levar Minha mãe e meus irmãos para Cape Town Só para apanhar um pouco de ar O mundo é cruel Muitos me querem mal Que toda essa fraga contra mim Valdi para o vosso mal Eu não pedi para ser quem sou Deus me criou Se tu não gostou Não posso fazer nada, bro Comecei a fazer business com 14 anos Só porque agora estou bem desencluidado Não curto fake chains Apenas personalizado Importado de Dubai Alô? Sim, ya 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 Sim, a gente faz serviço de cofragens Já temos acomodação também Selena Village Ah, está em Amizua Vou já mandar o número Ya ya, alugamos carros também Ok, obrigado Yo, thank you man Já não dá para filmar Por esse mango Eu comprei meu BMW com 21 anos Me tornei milionário com 21 anos Primeira tatuagem com 21 anos Man, quase que eu noivava com 21 anos Eu não sei o que 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 eu Bankroll music, the next level.